E aí pessoal, beleza? Tô de volta aqui com mais um vídeo pra falar de coisas que eu vejo no meu dia a dia, no meu cotidiano, acho que é no cotidiano de todo brasileiro. Muitos de vocês já devem ter visto pelas ruas do Brasil, eu vejo inclusive aqui em Belo Horizonte. Nossa, meu Deus, falando isso aqui tá um calor do caralho também, tá calor pra caramba, tá foda, isso aqui tá foda. Olha, eu fico vendo vários posts no Facebook sobre cachorro, a ajuda de cachorro, eu tento ajudar, eu vejo que a Fernanda posta também, a Fernanda é veterinária ou quase veterinária, não sei. E a gente tenta ajudar cachorro, gato, bicho no modo geral da maneira que a gente pode e da maneira que dá. Eu fico vendo as pessoas às vezes espantando o cachorro de algum determinado lugar, por simples fato do cachorro tá procurando algo de comer, algum resto de comida, resto de alguma coisa. Eu vou fazer um vídeo depois aqui falando de um cachorro que eu dou comida aqui na padaria onde eu vou. Você já deve ter visto o vídeo meu aí da padaria, eu indo na padaria. Mas eu não quero tá falando aqui agora sobre esse cachorro específico não, que esse cachorro é o Pingo. Cachorro é sensacional. Ele nem gostava de mim, cachorro hoje em dia me adora. Não gostava de mim até me conhecer. Geralmente é assim. Inclusive com os cães. Você já parou pra pensar que os cachorros que ficam virando lixo, virando lata, já te ocorreu que esses cachorros, quando o filhote, eles eram lindinhos, bonitinhos, maravilhosos, e que todo mundo jurava que ia cuidar, que diziam amar os cachorros, que gostavam pra caramba, meu cachorro é tudo pra mim. Ou seja, todo mundo já viu isso. Mas, cadê aquele amor que tinha pelo cachorro quando ele era pequeno? Sumiu? Cresceu? Sumiu? O que você mais vê hoje em dia é cachorro sendo maltratado na rua. Cachorro, gato. Falando em gato, o Nicolau, ele passa por uma cirurgia. O Nicolau foi atropelado por uma moto aqui perto. Depois eu vou estar fazendo um vídeo do Nicolau aqui. Vou mostrar pra vocês. O Nicolau é um gato que vinha no lote aqui da casa aqui. Ficava pegando uns calangos aqui. É um gato gordo, bem tratado, né? E ele é bem tratado, porque os donos dele são donos da casa de ração. E é isso, galera. Você já parou pra pensar no que que acontece? Por que que os cachorros estão virando lata? Pensa nisso aí, pô. Eu fico triste em ver. Eu fico vendo uns posts no Facebook. Uma mulher que arrancou a pata de um cachorro lá. Nossa, eu não aguentei nem assistir. A revolta que me bateu foi enorme. Me deu muita, mas muita raiva. Se eu pudesse, eu socava a cara dela. E é isso. Independente da raça do cachorro, você tem que tratar um animal bem. O cachorro, o gato, o cavalo. Se existe cobra. É tudo pra equilíbrio da natureza. Se caso você não sabe, e... É foda. Eu detesto malcriação com o animal. Eu detesto mesmo. Eu abomino as pessoas que maltratam os animais. Eu não gosto nem de conviver perto. Sério, eu não gosto. Eu me torno até agressivo com essa pessoa. Com qualquer tipo de pessoa que faça qualquer agressão aos animais. Eu não gosto nem fudendo. Sério. Bom final de semana a todos. E amanhã tem vídeo novo. Eu vou ficando por aqui. E cuide bem do seu animal. Independente da raça que ele seja. Beleza? Um recado tá dado aí. Tudo de bom pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.